Vamos falar sobre a modernização das leis trabalhistas. Você sabia que há muitos brasileiros que estão a margem do mercado de trabalho, fora da legislação e sem representação sindical? Pois é. Segundo o IBGE, temos cerca de 138 milhões de pessoas de 16 a 60 anos aptas ao trabalho. Destas, apenas 39 milhões têm carteira de trabalho. 11 milhões são servidores públicos, ou seja, quase 90 milhões de indivíduos em dado para o trabalho não estão protegidos pela legislação. Essa modernização é feita principalmente para essas pessoas, para o trabalhador que atua de forma precária, desempregado ou no trabalho informal, ocupando um subemprego. A modernização é para ajudar a gerar empregos e garantir a formalização e os direitos dos trabalhistas, principalmente para esses 90 milhões de brasileiros.